Bom dia, meus amores! Ótima sexta-feira, passando aqui pra dar esse bom dia especial a todos os meus inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, bora se inscrever, hein? Bom dia, 18 de novembro, sexta-feira. Desejo a vocês também um ótimo final de semana a todos. Olha que linda que está aqui. Perfeito, né? Aliás, tudo que Deus faz e toca é perfeito. Até a Pretinha está aqui desejando um ótimo final de semana. Né, Pretona?